Música Esse conjunto arquitetônico é um dos pontos turísticos mais importantes de Katmandu. O nome dele é Suloyambuná. É um conjunto de templos hindus e budistas, em um local importante de peregrinação. Tem também um fato curioso. Ele é conhecido como o Templo dos Macacos, por causa da quantidade de macacos que vivem aqui. E eles são considerados sagrados. A Sano é uma artesã e ela faz esses trabalhos na pedra. Agora ela está escrevendo Namastê, só que na língua nepalesa. E ela coloca mantras budistas, mantras hinduístas, os trabalhos dela. Música Os artesãos expõem nessa escadaria porque é o caminho principal até o templo. Música A gente precisa subir essa escadaria. Música E são 365 degraus. Música Existe uma lenda bem interessante a respeito desse complexo. Dizem que o Vale de Katmandu era um lago e que Buda plantou uma flor de lótus nele. Essa flor brilhava muito, atraía muito a atenção das pessoas e quando Deus secou o lago, ela veio parar no topo da colina, justamente onde fica a estupa branca. Música Aqui a gente consegue ter uma visão bem privilegiada do Vale de Katmandu. Porque o templo está bem no alvo. Música Esse templo é chamado de templo dos macacos, mas na verdade é uma bicharada aqui dentro. Tem muito macaco, muito cachorro, as pombas também. Impressionante. Música Essas são rodas de orações budistas e as pessoas passam por elas e rodam para poder receber boa sorte. Música Essa parte fica o comércio, tem artesanato em pedra, figuras religiosas, CD de músicas tibetanas. Música Música Aqui as pessoas ficam jogando moedas e elas fazem um desejo, só que o desejo só vai se realizar se a moeda cair naquele cesto. E quase ninguém consegue acertar o alvo. Música Música No próximo vídeo eu mostro outro templo aqui de Katmandu. Música E aí se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos que eu postar, Compartilhe a matéria e aí a gente vai poder continuar viajando junto. Música 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 Música